Fala pessoal, aqui é o Sonic NM da Crazy Art Sonic NM e você está onde? Olha, espero que você esteja dentro do seu corpo, dentro do seu espírito, dentro da sua massa muscular, dentro do seu perispírito, porque eu estou aqui na minha casa, você pode estar em qualquer lugar, mas nesse momento a sua audição, os seus ouvidos estão aonde? No SonicCast, o podcast redondinho e cremoso, chegando com a sua edição número, olha só gente, a sua edição número 18, olha só que coisa incrível, não é mesmo? Eu lembrei assim, 18, o que a gente lembra do 18? Aquela coisa da maioridade, fez 18 anos, aquele momento que tem aquele teu tio, aquele teu parente que fala assim, agora já pode ser preso, agora tem que te alistar, tem que ir para o exército, você sabe que você tem que ir para o exército, quando tu faz 18 anos, tu já pode dirigir, aquele momento já responde pelos teus próprios atos, mas não, ainda não temos 18 anos de podcast, apenas uma pequena referência ao número 18 aqui, já começando esse podcast, completamente sem noção, cada vez mais louco, cada vez mais redondinho, cada vez mais cremoso, preciso colocar algumas coisinhas para vocês, geralmente você sabe que eu tentava gravar o podcast à noite, porque é mais silencioso, e a última vez que eu gravei o podcast, eu gravei durante o dia, e estou de novo gravando durante o dia, agora são exatamente 16 horas, vou pular 4 horas da tarde, e você sabe, minha rua não é das mais silenciosas do mundo durante o dia, então eu sei que tem um vizinho aqui que está fazendo uma obra, ele está acerrando umas grade, a oficina está aberta, então se surgirem sons aleatórios no fundo, olha, eu vou tocar ficha, vou reto, direto e reto aqui, como diria, sei lá quem, como é que diz aquela frase, vamos reto igual o Guelho de João Grande, mais ou menos assim, então eu vou tocar ficha e não vou parar, tá gente? Algumas coisinhas eu preciso colocar para vocês, uma delas é isso, que eu estou gravando durante o dia, e dane-se se surgir sons, se não surgir outra, é que nós estamos no antepenúltimo episódio do SonicCast, pelo menos essa primeira temporada do SonicCast, que vai até o episódio 20, e estamos no episódio 18, ou seja, temos o 18, vai ter depois o 19, e depois o 20, se você está ouvindo isso mais para frente, talvez já tenhamos 20 episódios, talvez já tenha 50 episódios, mas neste momento estamos a uma reta final, falando do 3 para acabar a primeira temporada, e outra gente, geralmente, os episódios aqui do SonicCast, eu tento fazer assim, 2 episódios por mês, tentando manter mais ou menos o intervalo de 15 em 15 dias entre um episódio e outro, às vezes fica um pouquinho mais distante, fica tipo 18 dias entre um episódio e outro, às vezes 17, às vezes 20, teve em dezembro de 2021, eu gravei um único episódio, porque eu pensei, não, vou em dezembro, vou dar uma colher de chá para a galera, um episódio só, para todo mundo poder ouvir, os que ficou para trás, coisa assim, só que hoje, gente, assim, inacreditavelmente, no dia anterior eu estava gravando, no caso ontem, 3 ou 4 pessoas que não se conhecem chegaram para mim e falaram assim, cara, quando é que vai ser o próximo episódio? Eu pensei, hum, então, olha, temos uma audiência que quando passa alguns dias, já fica de fato querendo um novo episódio, e olha, vou dizer que não fazia, eu até fui olhar, faz 11 ou 12 dias que eu gravei o último episódio, eu pensei, pô, mas a galera está sedenta, então assim, estou gravando hoje, um porque me botaram essa pulquinha atrás da orelha, e outro porque eu quero, porque é basicamente assim que funciona o Sonic Cast, é uma das coisas que eu faço dentro da Crazy Art Sonic NM, a única coisa que eu faço é que ela é 100% gratuita, qualquer trabalho que eu faça, para tu adquirir, ele tem que pagar, o Sonic Cast não paga nada, só dá play e ouve, não precisa assinar nada, não precisa baixar Spotify Premium, não precisa dar dinheiro para ninguém, não precisa fazer Pix, não, você vai lá, clica no link que eu te mando, ou então vai no aplicativo Spotify, e apenas clica para ouvir, não precisa assinar nada, então é um produto feito com todo amor e carinho gratuito, e assim mesmo, as pessoas ainda ficam cobrando velocidade, mas nesse momento estou fazendo porque eu quero, e assim sempre, então assim, não pressione o tio aqui, porque senão as coisas não andam assim, não é assim que a banda toca, tá? Mas hoje eu estou fazendo de fato porque eu estava afim, tanto que eu estou afim que, olha, eu estou gravando de tarde, porque assim, cara, eu vou esperar até a noite para gravar, não ia dar certo, ia ter que passar muito tempo, então eu já ouço, já gravo hoje, já dou aquela primeira ouvida hoje, já posto hoje mesmo, aviso amanhã para todo mundo, mas assim, hoje já vou gravar, já vou postar, porque eu pensei, cara, hoje é dia 18, você vai ver ali na datinha, 18 de março, e esse episódio 18, pensei, cara, está tudo conspirando, de 18 aqui, 18 lá, tudo tem a ver, e outra coisa, gente, outra coisa, mas estou bem louco aqui, seguinte, esse episódio que eu, digamos assim, roteirizei mais rápido da minha vida, porque como é que eu faço? Eu separo os assuntos que eu vou ler aqui no episódio, que eu vou comentar, e vou anotando num papel, os textos do livro já tenho eles mais ou menos separados, mas geralmente eu faço uma pesquisa ali, um dia antes, dois ali, dou uma lida numa coisa, dou uma lida na outra, para aquele assunto ficar bem fresquinho na minha cabeça, só que hoje foi o seguinte, eu acordei de manhã, fiz umas faxinas aqui no meu pátio, cortei a grama, preguei umas tábuas lá num lugar que tinha que pregar, já limpei tudo, aí cheguei, vou pegar, vou sentar na minha mesa, hum, o que que eu tenho aqui? Temos esse texto, temos esse outro assunto, temos outro assunto aqui, aquele outro lá, e eu pensei, cara, eu tenho um episódio pronto, vou gravar tudo hoje, fazer tudo hoje, então assim, ó, se ficar bom, é porque eu sou realmente um gênio da comunicação, eu sou incrível, ficou maravilhoso, se ficar uma bosta, é porque eu fiz muito rápido, se ficar médio, é porque foi o meio termo entre tudo isso aí que eu falei, tá gente, mas, 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 para esse episódio, para esse podcast, chegar nos seus ouvidos, cada vez mais redondinho, cada vez mais cremoso, que você pode ouvir em qualquer momento, você pode ouvir já no dia que eu posso, mas você pode ouvir dali um mês, dois meses dali, dois anos daqui, 150 anos, quem sabe, esse Spotify ainda existir, você pode ouvir esse podcast, e ele chega na sua casa, no seu fone de ouvido, no rádio do seu carro, porque graça um microfone, lindo e maravilhoso, presenteado por quem? Por Dudu Sartori, e por isso, todos os episódios eles ganham o que? Aquele merchan gratuito por aqui, tô falando de quem? Você sabe, se você ouve, você sabe, estou falando da Draft Personal Soccer, ou Draft Personal Soccer, sabe o lance, vai lá no Instagram, digita Draft Personal Soccer, que é a sua academia de futebol, e segue os guris, apoie as marcas que colam por aqui, porque quem acredita nesse produto, ele é mencionado, ele é lembrado, isso aqui é o maior jabá, a céu aberto, da podosfera brasileira, quem faz um carinho no tio aqui, ganha o retorno, e a gente entrega, a gente fala, e eles vão ser sempre falados por aqui, então vai lá, pra quem me segue por causa das maquetes de futebol, gosta dessa coisa do futebol mais alternativo, da memeseira do futebol, pai, o tio, aquela coisa da malandragem futebolística, da boleiragem, vai lá, segue os guris da academia de futebol, exercícios físicos com práticas de futebol, pra tu não ir pra uma academia, pra tu não fazer o crossfit, você vai lá e pratica futebol, como exercício físico, com esses guris aqui da Draft Personal Soccer, segue eles, vou dar um tempinho pra ti, tá ouvindo aí com o celularzinho, tira do bolso, vai, vamos mano, vamos mina, tira do bolso, tá, abriu teu Instagram? Não abriu ainda, tá, Ernest Talenta, vê se tá no Wi-Fi, no 4G, abriu, beleza, agora vai lá e diz assim, arroba, lá na busquinha, lá naquela lupinha, escreveu o arroba, beleza, agora escreve Draft, vou soletrar pra ti, tá, que eu sou muito brother, é D-R-A-F-T, beleza, escreveu o Draft, agora escreve Personal, show, escreveu Personal, agora escreve Soccer, Soccer é como os americanos chamam o futebol, que é S-O-C-C-E-R, escreveu, apareceu, segue eles, comentou, cheguei aqui por causa do SonicCast, por causa do louco do tio Sonic, que foi lá e mandou seguir vocês, porque é isso, assim que funciona, a gente vai se ajudando, um ajuda um, uma mão lava a outra, as duas juntas lavam a bunda, não é mesmo? Então gente, outra coisa que eu precisava contar, além desse patrocínio lindo que temos aqui, da Draft Personal Soccer, é que hoje, diferentemente de outros episódios, em que eu separo, um texto do livro para ler, a cada episódio, como eu tinha montado, que seriam 20 episódios, nessa primeira fase de SonicCast, alguns textos, eles são quase que uma continuação do outro, estava aqui separando, quando eu fui ver, tinham mais de 20 textos, tinham 22 se não me engano, e aí eu pensei, bom, esse texto faz sentido, se eu ler junto com o outro, então, alguns episódios, no caso, eu acho que tivemos um ou dois episódios, até agora, que eu li dois textos, textos no mesmo episódio, e esse episódio 18, vai ser mais um desses casos, vou ler dois textos, no mesmo episódio, porque um, na verdade, ele complementa o outro, são histórias parecidas, e no caso, vai ser o dia, para eu mostrar assim, descascar clientes, ou contar a história, doquilo que não foi muito bem resolvido, porque algumas práticas, que eu conto por aqui para vocês, são de, algumas não, 100% delas, são de coisas que eu vivenciei, que eu fui aprendendo, vendo, isso aqui dá certo, isso aqui não dá, isso aqui eu posso repetir, isso aqui eu não posso cometer esse erro de novo, só que alguns erros, a gente tem que cometer mais de uma vez, para a gente de fato entender, o porquê que eles acontecem, então, esses textos aqui de hoje, esses dois textos, dois de um só, do episódio 18, vão ser sobre isso, vai ser, duas situações, chatas e complicadas, que aconteceram, porque eu vou dar aquela descascadinha, nos clientes, que obviamente, não terão seus nomes citados, por aqui, até porque não tenho mais contato, com essas pessoas, mas é para a gente, de fato, entender o ensinamento, que elas deixaram, tá, e quando chega perto de 10 minutos de episódio, vocês sabem, o que eu tenho que fazer, se você, ouve o SonicCast, sempre, você sabe, já está até preparando ali, o teu copinho, a tua garrafinha com água, porque nesse momento, as ondas magnéticas, podosféricas, irão fluidificar, energizar essa água, mentira, a gente só vai tomar esse gole d'água junto, então, aproveite, faça o mesmo, porque se eu estou aqui, há 10 minutos falando, sem parar, imagina você, que só está me ouvindo, já deve estar cansado, de me falar, então, vamos dar esse gole d'água juntos, um gole d'água delicioso, saboroso, cada vez mais redondinho, cada vez mais cremoso, gole d'água, do tio Sonic, atenção, foi, que coisa bem gostosa, tomar uma aguinha, naquele momento, que a trilha, entra, sem ficar aqueles pequenos segundos, de silêncio, no podcast, bom, agora então, vamos ao primeiro, dos textos de hoje, tá gente, vamos lá, atenção, prestem atenção, quando me propus, a escrever este livro, o objetivo, era fazer das minhas vivências, um elo, mostrando como elas, viraram as bases, para futuramente, surgir, a Crazy Art Sonic Name, e também, demonstrar, o quão importante, é trabalhar, é trabalhar, e viver, daquilo que gostamos, acontece que no final, do ano de 2018, dois fatos pontuais, fizeram com que eu tivesse, um grande aprendizado, no primeiro deles, eu abri uma exceção, que me custou, uma amizade, e uma grande dor de cabeça, um cliente, que com o tempo, se tornou meu amigo, encomendou uma camiseta, como muitas vezes, já tinha feito, porém, dessa vez, até pela amizade, conhecer a pessoa, eu não cobri adiantado, após dois meses, de mensagens trocadas, e inúmeras promessas, de que ele iria depositar, o dito cujo, me bloqueou, em todas as redes sociais, onde a gente, mantinha contato, então, para não perder, de vez o dinheiro, eu tentei vender, a tal camiseta, fazendo uso, das minhas redes, contando, o que tinha acontecido, mas sem expor, o nome da pessoa, acontece, que pelo fato, de ser uma camiseta, personalizada, algumas pessoas, perceberam, quem era o tal, botei aqui, entre aspas, caloteiro, e me contataram, para ajudar, na venda, ou até mesmo, para que a postagem, chegasse nele, não deu outra, não só chegou nele, como gerou, uma mensagem, para eu tirar, a postagem do ar, já que o mesmo, iria no próximo dia útil, fazer o depósito, eu com toda a calma, e educação possível, lhe disse, que eu iria pagar o post, óbvio, assim que ele fizesse o pagamento, dito e feito, nunca pagou, e a postagem, segue lá, até hoje, então, ensinamento número 1, que vocês sabem, qual é que é, amigos, amigos, negócios, a parte, bom gente, como eu disse, se vocês acompanham, o Sonic Cast, não é a primeira vez, que eu conto histórias, aqui de clientes, que dão aquela sacaneada, e que eu sempre tento separar, assim, questão da amizade, é a questão do trabalho, porque, conforme a gente vai ficando amigo, das pessoas, as pessoas acham que podem, né, naquela malemolência, dizer, não, faz aí pra mim, quando estiver pronto, eu te pago, só que, infelizmente, mais um caso, dessas histórias que eu conto aqui, que aconteceu isso, né, a pessoa não pagou, e nesse caso, sumiu, eu botei aqui, pra contar sobre esse cliente, nesse cliente, ele encomendava camisetas comigo, com uma certa frequência, teve uma época assim, quase uma vez por mês, ele encomendava a camiseta, e quando ele ia buscar a camiseta, ou ele me encontrava aqui no centro da cidade, ou ele vinha aqui em casa buscar, a gente tomava um café, até pra, né, botar o papo em dia, porque o cara realmente virou meu amigo, e aí teve essa situação, que eu fiz uma camiseta, que ela era personalizada, mas ela era personalizada ao ponto, de ter na camiseta, o nome da banda dele, né, o projeto musical dele, vamos colocar assim, e quem tá ouvindo aqui o podcast, me acompanha já, há mais tempo, sabe qual é que é a história que eu tô contando, e aí, imagina, passa um mês, dois, aquela camiseta tava aqui, eu pensei, cara, ele tá me enrolando, daqui a pouco ele me bloqueou, em todas as redes sociais, que ele conversava comigo, me bloqueou no WhatsApp, me bloqueou no Instagram, me bloqueou em tudo que a gente tinha, contato em Facebook, e tudo mais, e eu pensei, cara, já fiz o trabalho, tava ali com uma camiseta, que eu não tinha como meio que modificar, ou tentar fazer outra coisa, eu pensei, bom, vou tentar vender nas minhas redes sociais, e, obviamente, contei por cima a história, olha, um cliente encomendou uma camiseta, que todas as camisetas que eu faço, são personalizadas, ele não desistiu da compra, me bloqueou, e eu tô com esse negócio parado, quem quiser comprar, tô botando um preço mais camarada, que era uma camiseta legal e tal, mas, realmente, com um tema muito específico ali, que, quem não sabia do que se tratava, não teria interesse em comprar, mas, muita gente conhecia esse cara, porque, como a gente costuma dizer, éramos dos mesmos rolês, digamos assim, do mesmo grupo de pessoas, tem aquela famosa história da, lei das sete pessoas, que a gente tá, as sete pessoas de qualquer outra pessoa do mundo, né, se tratando assim de, Porto Alegre, região metropolitana, rock underground, no máximo, uma, duas no máximo, né, então, muita gente sabia quem era a pessoa, porque vira a postagem, essa postagem chegou na pessoa, e ele me contatou, pra dizer, olha só cara, não gostei do que tu fez lá, tira a postagem e tal, beleza, vou tirar, me paga, e aí, obviamente, ele não pagou, seguiu me bloqueando em tudo, só me desbloqueou pra poder conversar comigo aquele dia, não pagou, e seguiu bloqueado lá nas redes e tudo mais, e aquele pequeno ensinamento, né, que, amigos, amigos, negócios da parte, né, e, de fato, mesmo, né, amigos, amigos, negócios da parte, mesmo, porque é complicado, porque assim, era um cara que eu tinha um carinho, assim, porque o cara ficou meu amigo, e por causa dessa situação, que ele deu os motivos dele na época, pra não, não tá com grana, não poder pagar, mas é aquela coisa, então não encomenda, né, simplesmente assim, né, se a gente se propõe a fazer um trabalho, a gente pretende receber, e é aquela coisa que a arte sempre sofre, né, quem trabalha com arte, com artesanato, assim, com coisas personalizadas, as pessoas muitas vezes acham que estão fazendo um favor em encomendar aquilo contigo, só que eu construí um trabalho ao longo dos anos que não existe essa de favor, né, a gente trabalha com isso aqui, porque é o nosso ganha-pão, é o nosso trabalho real, temos contas a pagar, temos clientes em outros locais distantes da gente, que valorizam tanto o nosso trabalho, as pessoas mais próximas, às vezes, que deveriam valorizar de verdade, não valorizam, isso é, olha, bem estranho, tá, gente, então, esse é o primeiro das histórias, desses dois textos em um, que eu separei aqui pra ler hoje, eu vou dar mais um golinho d'água, porque eu vou ler o segundo texto, então, um segundinho que eu vou dar meu golinho d'água, aí, aí, espero que vocês tenham feito o mesmo por aí, tá, então vamos ao segundo dos textos do livro de hoje, que é a continuação, no caso, a segunda historinha, vamos lá, uma vez, um amigo barra cliente, me mandou um e-mail, com uma ideia de arte, que era um urso, carregando um vaso, caminhando em direção a uma cidade, uma espécie de libertação, segundo ele mesmo, fiz um primeiro esboço, um segundo, um terceiro, o desenho foi ganhando forma, e depois de ter feito pelo menos uns seis desenhos, eu cheguei pra ele e disse, que só iria fazer um novo desenho, caso ele me desse algum sinal financeiro, pois eu estava fazendo vários desenhos na pura confiança, sem saber se ele iria de fato encomendar o tal trabalho, eu estava gastando tempo em mão de obra, e não era justo trabalhar de graça, depois de eu informar isso por e-mail, ele simplesmente, adivinha o que aconteceu? parou de responder, mais uma prova de que, amigos, amigos, negócios à parte, bom, já sobre essa segunda historinha, o que aconteceu? Ele queria um desenho, que futuramente, viraria ou uma camiseta, ou um quadro, ou uma bandeira, ele não sabia ainda, mas ele tinha essa ideia, ele queria um urso, carregando nas costas um vaso, e esse urso estaria caminhando, indo em direção a uma cidade, na simbologia que ele tinha, a explicação que ele me deu, era como uma libertação, e eu pensei, bom, então eu expliquei, vou criar um esboço, vou te mandar, e aí conforme eu for te mandar os desenhos, tu diz, acrescenta isso, muda isso, e é assim que a gente foi fazendo, por se tratar de um trabalho 100% personalizado de fato, como eu não sabia ainda se viraria uma camiseta, se viraria outra coisa, eu não teria exatamente como mudar um valor, necessariamente, porque uma camiseta, eu saberia dizer, vou cobrar tanto pela camiseta, se fosse um quadro, eu vou cobrar tanto pelo quadro, mas como é um trabalho que envolvia criação, então são dois trabalhos, um trabalho é a criação, que é esse tempo que a gente leva desenhando, e fazendo tudo, até que o trabalho fique do agrado do cliente, e o segundo trabalho é de fato reproduzir ele, ou pintando numa camiseta, ou num quadro, ou numa bandeira, num banner, enfim, e quando eu tive que explicar isso para o cliente, ele ficou meio brabo, enfim, não sei, achando que tipo, tá, mas eu estou desenhando num papel, que eu não estava gastando, eu falei, não cara, eu estou gastando, porque se eu mando um desenho para ti, tu quer que eu aprove, não aprovou, muda isso, muda aquilo, e aquele desenho já estava ocupando um tempo, poderia estar fazendo outros trabalhos, enquanto eu estava ali tentando quebrar minha cabeça, tentando imaginar, o desenho que estava dentro do cérebro daquela pessoa, então, eu preciso explicar isso, porque as pessoas tem que entender, que o trabalho é personalizado, ele é isso, até tu chegar de fato no trabalho pronto, quando tu cria algo do zero, todo aquele processo de criar esboço, desenhar, fazer aquela primeira ideia, o cliente pediu um, sei lá, um urso com vaso, que foi o caso dele, desenhar um urso com vaso, agora eu não quero o urso sentado, faz o urso em pé, aí fez o urso em pé, não, de repente faz o urso caminhando de quatro patas, fez o urso de quatro patas, ah, preciso de uma cidade de fundo, aí fiz a cidade de mais urso, então, já estava criando uma elaboração de desenho muito grande, até então, não tinha cobrado nada, e eu tive que explicar para ele, cara, assim, vamos fazer o seguinte, tu me dá um sinal, dessa primeira parte, eu vou criando, e aí, quando for querer descobrir, se tu vai fazer numa camiseta, ou numa bandeira, onde é que for, aí, eu te cobro pelo trabalho, do segundo trabalho, e a gente combina, e aí, ele simplesmente não respondeu mais os e-mails, não, não, não retornou mais, e era também um cliente que eu tinha criado uma amizade, tudo mais, né, e isso é muito complicado, infelizmente, o desrespeito de alguns com quem lida com arte, tem algum talento, ou faz disso seu ganha-pão, pode custar amizades, que é, esse caso, né, que infelizmente é triste, mas, se eu for lembrar ao longo da minha história, assim, há quase 14 anos trabalhando com arte, e desde que eu me conheço por gente, sempre tem isso, né, as pessoas acham que, quando vão te encomendar alguma coisa, estão quase que lá te fazendo um favor, e tu tá ali, tu, tu fez do teu talento ser o teu trabalho, tu, né, tu dedicou tempo, horas pra, pra aperfeiçoar aquele teu desenho, pra conseguir, imagina, entrar no cérebro de uma pessoa, a pessoa tem aquela ideia, tem aquele sonho, mas ela não sabe desenhar, colocar aquilo ali, no papel, então, tu tentar, entender o gosto da pessoa, porque é uma tendência, né, eu vou sempre tentar fazer algo, que esteja geralmente mais alinhado, ao que eu sei fazer, né, a minha linha de desenho, o jeito que eu sei fazer, e quando a gente cria algo personalizado, a gente tem que agradar, quem está nos pagando, então, eu tinha que fazer um desenho, que agradasse a ele, não muito a mim, então, tem toda essa questão, o que eu sei fazer, o que ele quer que eu entregue, então, tem todas as trocas, assim, então, as pessoas tem que entender, quando tu encomenda algo personalizado, ele é teu, ele é único, não vai, se eu não conseguir vender pra ti, dificilmente eu vou conseguir vender pra uma outra pessoa, né, como teve aquele caso da camiseta que eu contei, até depois eu pintei uma outra coisa por cima, e presentei o meu cunhado, que inclusive deve estar ouvindo o podcast agora, lembra dessa história, e já esse outro desenho aí, do urso com o vaso, ficou lá, tem os esboços que guardado em algum lugar até hoje, meio que pra dizer, ó, isso aqui é um trabalho que eu comecei a fazer, nunca gerou em nada, e apenas me custou mais uma amizade, o que é triste, né gente, porque, eu vou dizer assim, que grande das minhas amizades, das pessoas que me acompanham, ao longo do tempo, a maioria delas chegou em mim, através do meu trabalho, porque ouviu falar, ou começou a me seguir em alguma rede social, então, muito dos, 90% das pessoas que me conhecem hoje, querendo ou não, é diretamente ligado ao meu trabalho, eu e o meu trabalho se misturam, então, quando tem essas misturas, as pessoas acabam talvez confundindo, ah, já tá meu amigo, então eu vou pedir pra ele lá, é, vou pedir pro Sonic, ele é brother, ele vai fazer, e não vai cobrar, e isso infelizmente acontece, não só comigo, mas com quem é tatuador, com quem desenha, com quem é grafiteiro, com quem é escultor, enfim, qualquer pessoa que trabalha com algum tipo de arte, artes plásticas, com alguma coisa personalizada, tem histórias pra contar parecidas com essa, e eu queria, né, separei esses dois textos pra ler aqui hoje, no episódio 18, e eu acho que eu consegui explicar bem sobre isso, bom, chegamos agora a passando de 21 minutos de episódio, meu Deus do céu, eu tô falando feito um doido aqui, nem me dei conta que já passou tudo isso, vou dar mais um golinho d'água, tá, só um pouquinho, aí, eu falei que tava muito barulhento aqui na rua, mas, olha, incrivelmente o pessoal ali que tava cortando o ferro parou de fazer barulho, né, bom, tomara que seja um bom sinal, tá, gente, bom, agora, gente, eu preciso contar uma breve história pra vocês, vou contar breve histórias da Crazy Art Sonic Name nas suas redes sociais, por quê? se você tá acompanhando o Sonic Cast desde o início, você sabe que aqui estamos contando uma história, pegando assuntos da minha vida, desde a infância, adolescência, início da vida adulta, e até já com a Crazy Art Sonic Name existindo, coisas que eu fui colocando de ensinamentos que me geraram a escrever esse livro, que a cada episódio eu leio pra vocês, e a Crazy Art Sonic Name, ela fisicamente, ela é, sei lá, eu, a pessoa física, a minha casa, a mesa que eu tô sentado aqui agora, umas tintas, as coisas que eu já fiz por aí, mas, uma boa porcentagem da Crazy Art Sonic Name, ela é virtual, ela não existe, porque ela surgiu dentro das redes sociais, eu queria contar, hoje, uma pequena explicaçãozinha aqui, pra quem não tá ligado, pra quem de fato pegou o bonde andando, por exemplo, tá, a Crazy Art Sonic Name, ela surgiu no ano de 2018, 2018, 2008, na época no Fotolog, porque, o Fotolog precisava de um título, e aí eu pensei assim, o que que vai ter aqui nesse Fotolog? Bom, eu sou o Sonic Name, vou postar as artes que eu já fiz, as coisas que eu faço, porque eu sempre fiz desenhos, camisetas, bonequinho, miniatura, tudo assim, mas fazia pra mim, pro hobby, pra dar de presente, eu pensei, não, tem que ter um registro fotográfico dessas coisas, então eu criei um Fotolog, e o Fotolog precisava de um título, e o título foi Crazy Art Sonic Name, então eu considero que no dia que eu criei aquele Fotolog, que eu fiz a conta lá, que foi o dia 26 de maio de 2008, é a data de fundação da Crazy Art Sonic Name, foi quando de fato eu pensei, vou juntar tudo numa única coisa, numa única ideia, debaixo de um único guarda-chuva, vamos colocar assim, e na época, a rede social que mais bombava, que todo mundo tinha, era o Orkut lá em 2008, e na época eu transformei o meu Orkut, meio que num Orkut profissional, geralmente as coisas que eu postava mais pessoais, nunca fui postar muita coisa muito pessoal, da minha vida pessoal, mas mais coisa de engraçado, de algum evento, algum rolê com os brothers, aquela coisa bem tradicional de rede social, mas aos pouquinhos eu fui transformando ele numa rede mais profissional, fiz um Albinho só com camisetas, um outro Albinho lá, só com miniaturas de banda, outro Albinho só com maquete, um Albinho só com quadros, então fui separando lá por temas, lá dentro do meu Orkut, na época, em 2008, por Ramos, até que ele ficou um Orkut mais profissional, foi crescendo muito, a questão de seguidor na época, não era nem seguidor, eram amigos, lembro que o Orkut, o máximo que tu conseguiria ter, era mil amigos, eu cheguei a ter 950 e poucos amigos, quase, de vez em quando, tinha que ficar deletando umas pessoas, porque eu não queria fazer um segundo Orkut, na época, eu lembro que era, mais ou menos assim que funcionava, isso em 2008, quando a Crazy Arts Sonic Name existiu, aí em maio de 2011, quando a Crazy Arts fez aniversário, eu criei uma conta no Twitter, isso lá em 2011, estou gravando esse podcast em 2022, então já são 11 anos de Twitter, e lá o Twitter, já com a Crazy Arts Sonic Name existindo, lá como é que eu fui entendendo, como é que era o Twitter, a rede de poucos caracteres, dava opiniões rapidinhas sobre um assunto, tentava ser mais engraçado e outra coisa, e também divulgava o meu trabalho, nesse momento eu já era o Sonic da Crazy Arts, quem me conhecia já era por causa do meu trabalho, então fui transformando o Twitter também, nessa outro canal, tentando entender como é que funcionava, a linguagem de lá e tudo mais, então para cada rede social que eu ia fazendo, o Fotolog, o Orkut, depois o Twitter, tentando me comunicar, nessas redes sociais, da forma com que eu entendia, que tinha mais a ver com a rede social, bom, aí no final de 2011, o Orkut, ele começou a morrer, o pessoal foi deixando o Orkut, e foi migrando para o Facebook, que eu botei, posteriormente eu deixaria de existir, o Orkut, como de fato deixou de existir, e aí em 2012, eu criei a página da Crazy Arts, no Facebook, foi quase que uma substituição do Orkut, eu fui bem reticente, eu gostava muito do Orkut, aquela coisa das comunidades, aquela coisa da gente descobrir muita banda, muito artista, muito filme, baixar coisa, meio que todo mundo disponibilizava, eu achava uma rede social muito legal mesmo, era bem anterior, essa coisa de haters, e ódio na internet, era uma rede social, eu me lembrava de ser uma coisa muito leve, a gente não falava tanto de assunto pesado, na época do Orkut, e aí quando rolou o Facebook, eu fiquei meio reticente, cara, não quero fazer um perfil no Facebook, imagina ter que adicionar todo mundo de novo, todo aquele processo de novo em rede social, e aí me disseram, mas por que não faz uma página, ele faz uma página só da Crazy Arts, não precisa postar coisa tua lá, postar coisa do trabalho, essa era a melhor ideia, eu fiz de fato, criei em 2012, a página da Crazy Arts Uniquilm, no Facebook, que está lá até hoje, abastecida, ela meio que estagnou, porque o Facebook de fato deu uma estagnada, cada vez vem perdendo mais inscritos, inscritos para outras redes sociais, eu meio que estagnei em mil e poucos likes lá, e está assim até hoje, e aí no caso, em 2013, eu criei também um canal no YouTube, que no caso, era para ser uma coisa a parte da Crazy Arts Uniquilm, não queria postar coisa de trabalho, eu queria que fosse um canal para eu postar coisa engraçada, porque eu sempre gostei, essa coisa que eu tenho com vocês, de falar, de fazer imitação, de criar personagem, de fazer vozinha, e aí meio que motivado pela minha família, tem que fazer um canal no YouTube, postar esses vídeos lá e tal, eu pensei, tá, vou fazer um canal no YouTube, e vai ser a parte da Crazy Arts, tanto que o link do canal no YouTube, quando tu vai botar lá na pesquisa, tu coloca Crazy Arts Uniquilm e aparece, mas a corruptela, youtube.com.br, é Crazy Sonic NM, seria tipo o Sonic NM louco, sem as artes, digamos assim, só que hoje em dia não é mais assim, ele é tudo junto, tá, então em 2013 eu criei o meu canal no YouTube, e aí em 2016 aconteceu uma coisa meio estranha, o Fotolog, ele saiu do ar, sem nenhuma explicação, nenhum aviso prévio, e o Fotolog, como eu contei aqui no início da história, foi criado em 2008, ou seja, já tinha 8 anos de rede social, e era a plataforma mais completa, era o portfólio mais completo da Crazy Arts, porque ela surgiu lá, e tinha trabalhos antes de eu começar a trabalhar com arte, de coisas da minha adolescência, de infância, até eu botava tudo lá, e aí quando o Fotolog parou de existir, quando ele foi deletado dos sites, da web, eu perdi muita coisa, e aquilo me deixou muito triste, porque de fato, era o portfólio mais completo que eu tinha, então naquele momento o Facebook, a página da Crazy Arts no Facebook, ela sonhou mais forte ainda, porque até então, não tinha outro lugar com tanta coisa acumulada, aí no caso, coloquei aqui no YouTube, em 2015, aí o que aconteceu? aí é o momento que talvez a Crazy Arts Sonic NM, e o tio Sonic aqui mais, tenha ganhado repercussão, foi quando eu criei a conta no Instagram, isso em 2015, e na época, eu não tinha nem smartphone, gente, eu fazia tudo num PC, que era uma carroça, um computador que eu tinha lá, que era velhíssimo, mas pra postar no Instagram, só podia postar no smartphone, o que que eu fazia? Eu olhava as postagens, e quem postava pra mim, era o meu amigo, que também ouve aqui o podcast, o meu amigo Felipe Mbi, que na época, a gente tinha um programa no YouTube junto, que era o Papo de Porão, que futuramente, quero contar sobre isso também, e aí, ele postava pra mim, na época, olha, eu não tinha nem seguidor, nem 100 seguidores no Instagram, e era ele que fazia as postagens ainda pra mim, com o tempo, ele não conseguia fazer muito, começou a trabalhar, e fazia outras coisas, e ele acabava se perdendo, e eu falei, cara, não te preocupa mais, vou pedir pra minha irmã postar, então a minha irmã, a Larissa, que também deve estar ouvindo aqui esse episódio, começou a postar pra mim no Instagram, ela postava, eu dizia pra ela como é que eu queria o textinho, o trabalho que eu tinha feito naquela semana, eu mandava pra ela, mais ou menos com o textinho, então, a segunda pessoa, de fato, a botar a mão no meu Instagram, foi a minha irmã, a Larissa, tivemos uma terceira pessoa, olha só, esse Instagram parece sabonete velho, passou de mão em mão esse troço, o Ronaldo, um amigo meu também, que trabalhava com marketing digital, na época eu combinei com ele assim, cara, olha só, o que entrar de encomenda no Instagram, eu vou te dar uma porcentagem, porque eu não tô com o saco de ter uma nova rede social, como eu disse, imagina, já tinha o Facebook, já tinha o YouTube, já tinha o Twitter, e fora, o e-mail, o telefone, que as pessoas te ligam pra falar, eu pensei, cara, mais uma rede social pra eu fazer, não vou ter paciência, eu falei, faz pra mim lá, posta os negócios pra mim, e o que entrar de encomenda lá, eu vou te dar uma porcentagem, beleza, acho que durou alguns meses ele fazendo também, não tivemos muito retorno, eu acho que no máximo, eu cheguei a 90 seguidores nessa época, nessas três primeiras pessoas administrando o meu Instagram, isso em 2015, tá gente, pra vocês verem que faz tempo, e aí, num lapso de aleatoriedades do mundo, uma amiga minha, a Tati, lá de Caxias do Sul, que inclusive faz muito tempo que eu não falo com ela, ela começou a me seguir no Instagram, e começou a perguntar quem é que mexia lá, porque ela achava o conteúdo legal, mas não tinha quem mexer, daí eu tive que explicar pra ela, olha, quem é posta aqui é um amigo meu e tal, porque eu não tenho paciência de mexer no Instagram, mas quem posta ele, ela assim, cara, o que que eu faço pra ti? Porque na época ele já não tava mais conseguindo fazer também, tava com a faculdade ocupando muito tempo, então eu falei, olha, se tu quiser fazer pra mim, beleza, só não vou ter como te pagar, ela não, te faça na broderagem, e ela começou a postar, e aí eu acho que talvez a visão feminina, talvez tivesse mais a entender com a plataforma, porque daí naquele momento, de fato, a minha rede social começou a crescer, comecei a ganhar, sei lá, uns 50 seguidores por mês, eu sei que até, durante um ano assim, talvez ela tenha administrado o meu Instagram, quando tinha alguma encomenda, ela me mandava no WhatsApp, me mandava o link ali pra pessoa e tal, o telefone e tal, e ela começou a postar, 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 e fazia uns posts bonitinhos assim, recortava, montava as fotinhos, fazia uns bannerzinhos, achei ela um cuidado, que até então eu nunca tinha me olhado pra aquela plataforma, pro Instagram, e pensava, pô, isso aqui é legal, gostei disso aqui, e aí na época, quando ela parou de poder mexer, eu tinha 500 seguidores, na época ela me entregou com 500 seguidores do Instagram, que pra mim já era muito bom, porque já trabalhava com isso, e as outras redes sociais já tinham aquele número de seguidores, que me rendiam serviço, os clientes de fato já estavam por ali, e o Instagram tinha 500 seguidores, beleza, me entregou o Instagram, e eu pensei, tá, agora eu vou começar a mexer, e eu vou botar a mão nisso aqui, e eu comecei a entender como é que era o Instagram de fato, como é que era a linguagem do Instagram, ainda nem tinha os stories na época, eu tava começando o lance dos stories ali, e eu comecei a entender, fazer um storyzinho de vez em quando, quando tava pintando alguma coisa, quando tava desenhando, postava um story de alguma coisa, que tava rolando aqui na minha casa, então eu tipo, fui entendendo como é que era, essa questão do Instagram, isso eu coloquei aqui em 2017, quando eu assumi o Instagram de verdade, vocês imaginam, então rolou 4 mãos de pessoas, antes de eu de fato botar a mão no Instagram, então a partir de 2017, pra quem tá no meu Instagram, tudo que tem de 2017, pra antes, não fui eu que postei, eu só dei o aval, eu disse, posta isso, o texto é esse, agora a criatividade em cima disso é teu, tanto que tu vai ver, tem postagem assim, com 2, 2, 3 curtidas, porque era pouquíssima gente que me seguia na época, e aí quando ela me entregou, e me entregou o Instagram, já com 500 seguidores, eu fui entendendo, eu mexei, e teve uma época que eu ganhava 100 seguidores por mês, e eu achei incrível, incrível assim, 600 seguidores no mês, passava um tempinho, 700, 800, e eu fazia postagens assim, comemorando, porque de fato eu tava, cara, eu botei a mão nisso aqui, e o troço começou a virar, sabe, então tipo, fui ganhando muitos seguidores na época, quando eu de fato botei a mão, comecei a me filmar, mostrando a minha cara, de verdade, ó, já que eu posso ser aqui o Sonic NM, então vou mostrar como é que a vida por trás da Crazy Arts, né, as partes mais, digamos assim, íntimas da Crazy Arts, Sonic NM, estão lá no Instagram, nos stories, sempre foi assim, tá, e aí no caso, a última grande atualização de novas redes sociais, é isso que você está ouvindo aqui agora, que foi o que? O Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso, foi criado dia 31 de maio de 2021, pra vocês verem, cinco dias depois do aniversário da Crazy Arts Sonic NM, de 13 anos, então vocês veem que sempre, quando é perto das datas de aniversário da Crazy Arts, surge alguma coisa, né, então tem sido, neste menos de um ano pra cá, em maio de 2021, a última das grandes, né, atualizações midiáticas da Crazy Arts, aqui onde eu tô contando a minha história de fato, me expondo, dando opiniões, agradando alguns, agradando outros, porque o objetivo aqui não é que as pessoas se agradem, da minha opinião, ou assinem embaixo, não, eu dar a minha visão sobre assuntos, sobre as coisas que eu vivenciei, sobre as coisas que eu vivo, sobre assuntos do cotidiano, então pra quem tá aqui acompanhando o Sonic Cast, lá pelo menos desde o início, desde os primeiros episódios, e conseguiu de fato acompanhar, pegou o, de fato não o bonde andando, pegou o bonde quando ele tava em stand-by, ele paradinho, subiu no bonde e foi junto, entendeu, e agora temos nesse, nesse quase assim, um ano de podcast, essa última grande renovação, das mídias da Crazy Arts, Sonic NM, né, bom, eu botei aqui, quem tá aqui desde o início, acompanhou, né, o surgimento do podcast, e aqui tem sido, né, pra eu, digamos assim, a retroalimentação, da Crazy Arts, Sonic NM, porque eu tô contando, né, todos os rolês, desde a criação, e antes de existir, até os dias atuais, tá, então, no caso, após todas as histórias, de redes sociais, né, de Crazy Arts, Sonic NM lá, desde o Fotolog, passando pelo Orkut, pelo Face, pelo Twitter, pelo YouTube, chegando no Insta, e depois agora, no Sonic Cast, no podcast, aqui no Spotify, olha quanta coisa, né, já tivemos, agora eu vou dar meu gole d'água, porque eu vou ter que dar um berrinho, só um pouquinho, ai ai, porque é o nosso momento de, DICA CULTURAL DO SONIC CAST, sim, porque toda essa enrolação, é pra contar o seguinte, porque agora, estamos, em mais uma plataforma digital, chegamos, a rede social das dancinhas, a rede social, da chinesa, que é comunista, olha companheiro, eu acho que, na verdade, é uma rede social muito bacana, porque é um engajamento, inacreditável, sim gente, a Crazy Arts, Sonic NM, este amiguinho aqui, o Sonic NM, finalmente se rendeu, as dancinhas, se rendeu, a rede de videozinhos, maluquinhos, da juventude, da gurisadinha, o Tik Tok, sim, há menos de uma semana, gente, eu criei, o meu perfil, lá no Tik Tok, e hoje a DICA CULTURAL, é isso, olha só, nunca fiz isso, eu vou vender meu próprio peixe, dentro da própria DICA CULTURAL, porque assim, já que quem está acompanhando o Sonic Cast, aqui, desde o início, acompanhou, isso aqui, quando surgiu, é a chance, de que acompanhe o meu trabalho, há quase 14 anos, de ir na onda, quando ela está começando, me segue, a partir de agora, porque a gente não sabe, o dia de amanhã, olha só, todo esse rolê, de redes sociais, que eu já contei, algumas que já nem existem mais, mas temos lá, aquela história, que ficou no passado, e agora, é a Crazy Art Sonic NM, do futuro, sim, no Tik Tok, adivinha, arroba, adivinha, arroba, a mesma de sempre, arroba Sonic, underline, NM, tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto agora, também no Tik Tok, por que eu estou contando isso, porque eu sei que tem muita gente, que reluta, em dizer, ah, não, não vou fazer uma nova rede social, e eu, pelo que eu contei aqui para vocês, eu já fui uma pessoa, assim também, que demorou, para tentar embarcar, nas ondas, novas redes, porque eu pensava, cara, vou ter que fazer tudo de novo, criar um perfil, ir atrás de gente, seguir as pessoas, todo aquele rolê, que tu não aguenta mais, só que assim, gente, o Tik Tok, desde que eu criei ele, que faz apenas 6 dias, como diria a Samara, 7 days, no caso 6 days, enfim, cara, é um troço, é uma furação de bolha, tá gente, porque assim, eu criei o perfil lá, larguei o videozinho, que eu já tinha postado igual, no meu Instagram, umas semanas antes, porque ele estava ali, no meu rolo de câmera, só dei uma atualizadinha, ali, mudei a musiquinha, e aí eu estava com outro videozinho, que eu poderia já, né, postar mais para frente, e pensei, não, vou tentar usar as ferramentas, aqui do Tik Tok, então eu editei ele ali, pelas ferramentas, até para aprender a mexer, para colocar a musiquinha, o tempo ali, medir certinho, e larguei, e fui dormir, acordei no dia seguinte, isso foi tipo sábado, tipo 11 da noite, 11 e meia da noite, tá, fui dormir, acordei no dia, domingo de manhã, fui olhar o telefone, aqueles vídeos, um já estava com mil e poucas visualizações, outro com duas mil e pouco, e eu com 30 seguidores, pensei, cara, como é que pode, uma pessoa que acabou de criar um perfil, com 30 seguidores, ter um vídeo com duas mil visualizações, porque na minha cabeça, né, aquela coisa de engajamento, quanto mais seguidores tu tem, mais gente tu atinge, então mais gente vai ver o teu vídeo, só que pelo que eu estava entendendo, tentando ler ali, pegar explicações de redes sociais, algoritmos e tudo mais, o TikTok, ele tem uma entrega completamente diferente, dessas outras redes sociais, por ser uma rede social chinesa, ou seja, não é atrelada ao Zuckerberg, ou seja, o algoritmo do Facebook, que é o mesmo do Instagram, e das outras redes que ele comprou, é completamente diferente do TikTok, ele alcança muito mais gente, o alcance é muito mais real, tanto que um desses vídeos que eu postei no TikTok, no sábado, tipo 11 e pouco da noite, eu estou gravando esse podcast dia 18, que é uma sexta-feira, então tipo 6 dias depois, a última vez que eu fui olhar, gente, ele tinha sido assistido por 120 mil pessoas, eu vou repetir, um vídeo postado, postado há 6 dias, numa pessoa que fez um perfil, há 6 dias, estava com 120 mil visualizações, para vocês terem uma ideia, gente, nunca, em 14 anos de Crazy Arts, Sonic Neme, eu tive algum vídeo, ou alguma postagem, alguma coisa que eu tenha feito, divulgando o meu trabalho, que atingisse mais de 10 mil pessoas, 9 mil uns quebrados, beirando ali 10 mil, era o máximo que eu tinha conseguido, então para mim, quando uma coisa chega perto de 5 mil, 6 mil, perto de 10 mil, para mim já é inacreditável, então para vocês entenderem, o momento que eu estou vivendo, da minha vida, que eu fiz uma conta, numa rede social, que eu não sabia mexer, não sei mexer ainda, estou aprendendo a mexer na verdade, estou testando horários que eu posto, ver o que gera mais visualização, o que gera menos, o que a gente de fato para para responder, o que não para para responder por lá, porque eu postei um vídeo, há 6 dias, que está com 120 mil visualizações, bateu todos os recordes pessoais, de Crazy Arts, Sonic Neme, de 14 anos, uma postagem que eu fiz totalmente ao acaso, vou postar isso aqui, botar uma hashtag e deu, então assim, nesse momento, eu não sei quantas visualizações, vai ter esse vídeo, muito provavelmente, quando quem estiver ouvindo o podcast, esse vídeo vai estar, talvez perto de 200 mil visualizações, porque o engajamento lá, ele é completamente diferente, e para vocês terem uma ideia, hoje, de manhã, quando eu fui abrir o TikTok para olhar, porque eu tenho aberto, uma das vezes por dia no máximo, porque é tanta atualização, porque senão tu fica meio louco, eu estava com 800 seguidores, 800 seguidores conquistados, com apenas 6 dias de plataforma, todo esse rolê que eu contei aqui, de redes sociais, imagina, o Twitter lá, por exemplo, eu tenho o Twitter, fazem 11 anos, eu não tenho 500 seguidores no Twitter, o meu canal no YouTube, quando eu botei aqui, qual foi a data que eu coloquei aqui, do YouTube em 2013, imagina, estamos em 2022, eu não tenho 500 inscritos no Twitter, e o TikTok, essa rede social chinesa, completamente fora da lógica, em menos de 6 dias, eu já tenho 800 seguidores, então, é a tendência que, realmente, ela vem a crescer cada vez mais, e o mais interessante, gente, é assim, que quem já me acompanha, ou aqui no SonicCast, ou do Instagram, ou já me seguia no Facebook, enfim, que já acompanha meu trabalho há mais tempo, da galera que está seguindo lá no TikTok, se tiver 10 ou 15 pessoas, é muito, 99% do público, são pessoas inéditas, então, para mim, assim, que trabalha com arte, que divulga o trabalho, por conta própria, que é independente, ter essa renovação de público, essa refrigeração de público, assim, é algo muito positivo, muito interessante, eu estou tentando ainda entender tudo isso, mas, já que eu gosto de dar dicas culturais, sempre de trabalhos de amigos meus, de coisas que eu vejo por aí, a dica cultural de hoje é essa, segue a Crazy Air SonicNM, segue eu aqui, o amiguinho de você, SonicNM, no TikTok, agora, que está novinha a coisa, para vocês acompanharem, desde o início, desde o surgimento, porque vai saber, que fim vai levar esse TikTok, não sabemos se o Instagram vai durar para sempre, se o Facebook vai durar para sempre, a gente está vendo que cada vez a rede social, perde mais seguidores, o Orkut, a gente achava que ia durar para sempre, não durou, o Fotologo também achei que ia durar para sempre, não durou, então, temos histórias aqui, da minha própria existência, que a gente vê que as redes sociais, em algum momento, elas dão aquela flopada, como dizem os jovens, e param de desistir, então, para acompanhar essa nova massa, eu já criei um TikTok lá, que é para não ter erro, e olha, já estamos com quase mil seguidores, em menos de uma semana, então, participem também, dessa nova empreitada, da Crazy Air SonicNM, desse amiguinho aqui de vocês, o SonicNM, no TikTok também, me segue lá, no, arroba, Sonic Underline NM, também, no TikTok, e, para você, que chegou até aqui, temos aquele momento, de hashtag do episódio, e a hashtag, do episódio 18, do SonicCast, é, hashtag, rede social, chinesa, você sabe, né, a China que é comunista, então, você manda aí, companheiro, hashtag, rede social chinesa, se você chegou até aqui, do SonicCast, hehehe, tá bom, seu molusco, dá uma licencinha, bom, eu preciso parar aqui, tá gente, para ler um negócio, só, está no meu celular aqui, vou ver se eu consigo, separar aqui, só um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo mexer, sem dar o pause aqui, no SonicCast, sem dar a pause aqui, no aplicativo, eu preciso convidar aqui, uma pessoa, que estava lá, esquecida no meu canal de Youtube, deixa eu só dar um olhinho d'água a dente, só um pouquinho, uma pessoa que estava assim, meio esquecida lá no canal do Youtube, fazia muito tempo, que ela não participava das minhas coisas, que é quase que uma santidade, assim, uma pessoa que representa, o clério, e as pessoas da igreja, que acreditam de fato, e que também, tem o medo, do que é real, o que não é real, então, gostaria de chamar aqui, para conversar com a gente, uma grande honra, satisfação, te receber aqui, Padre Quevedo, pode chegar aqui no microfone, Obrigado Sonic, e os ouvintes, do SonicCast, o podcast redondinho e cremoso, estou aqui, eu, Padre Quevedo, para desvendar, todos os poderes, da parapsicologia, e todas as, salatonistas, e mentiras, que rolam na internet, e fake news, e coisas que não são reais, de pessoas, que dizem que viveram, uma situação, uma experiência, e na verdade, só estão mentindo, para ganhar, mais views, mais likes, sem contar nada, sem dar a fonte certa, estamos aqui, para desvendar, todos esses mistérios, e Sonic, ou por que você me chamou aqui, seu filho da puta? Olha, seu padre, seguinte, eu estava vendo, uma notícia, muito bizarra, que surgiu, nessa última semana, não sei se tu viu, eu vou citar uma fonte aqui, que foi da onde eu peguei, a notícia, que é o site do Google, eu gosto de citar fontes, porque depois, se botarem a culpa, que eu estou falando de um assunto, a fonte está lá, tá gente, seguinte, uma mulher, foi encontrada, dentro de um carro, mantendo relações sexuais, com um morador de rua, uma pessoa, em condição de moradia de rua, então, o seu marido, seu namorado, a surpreendeu, fazendo sexo, com esse morador de rua, e espancou o cara, e foi uma situação horrível, isso gerou, muitos sites divulgando isso, e a mulher foi para a delegacia, como quem disse, que daria parte da situação, porque tinha sido estuprada, e ela disse que ela fez aquilo de consenso dela, porque, segundo ela mesma, ela gosta de ajudar as pessoas, e fazer doações, ela enxergou, naquele morador de rua, Deus, e eu queria te perguntar, padre, se é possível, que uma pessoa, olhando para um morador de rua, ela enxergue Deus, sem sônica, se você olhar, para um morador de rua, você deve lembrar, daquela passagem da bíblia, em que, Jesus Cristo, estava olhando, um cachorro, todo ferrado, no sã, com sarnas, e todo fodido, e as pessoas, olhavam aquele animal, e tinham aversão, àquele cachorro, então, Jesus Cristo, olhou e disse, mas vejam, que belos dentes, tinha esse animal, então, quando você olha, para uma pessoa, vulnerável socialmente, você tem que ter, a empatia, sim teu padre, isso eu entendi, isso eu super concordo, mas tu acha que se uma pessoa, enxerga Deus, numa outra pessoa, a primeira atitude da pessoa, é querer transar, com aquela pessoa, tipo assim, se eu enxerguei Deus, vou querer transar com Deus, eu não consegui entender, não, isso não faz o menor sentido, isso é verdade, eu não entendi também, mas, eu acho que essa mulher, muito provavelmente, estava perturbada, psicologicamente, e esses sites, esses portais de fofoca, estão pegando, essa notícia, chamada de caça clique, para que você vá lá, e clique, e você faça piada, por ser um mendigo, por ser uma mulher, que era bonita, uma mulher, que era personal trainer, com um marido, que o espancou, e na verdade, estamos vivendo, uma loucura na sociedade, em que as pessoas, espancam as pessoas, sem saber o que está acontecendo, e julgam as mulheres, mesmo elas, sendo problemas, psicológicos, então, acho que é melhor, você ler notícia, para dar embasamento, porque isso, não existe, ser algo falso, as pessoas, estão induzindo, as pessoas, que são uma notícia, engraçada, com, na verdade, é um karma social, muito ferranho, Sonic, então tá, seu padre, eu fico feliz, com isso que tu disse, e vou tentar, achar aqui, a notícia, bom, a notícia diz o seguinte, a história do personal trainer, que encontrou a esposa, tendo relações sexuais, com um morador de rua, dentro de um carro, em Planaltina, Distrito Federal, tem rodado o Brasil, segundo o marido, entretanto, a situação, não teria sido consensual, e sua mulher, sofreu violência sexual, em nota enviada, ao site do UOL, Eduardo Alves, de 31 anos, definiu o incidente, como algo terrível, como é que tu poderia dizer isso, aí seu padre, isso é algo terrível, gostei desse jeito de falar, bom, o caso ocorreu, na última quarta-feira, dia 9 de março, e combinou, com o espancamento, do morador de rua, de 48 anos, pelas mãos do Alves, aí que, abrindo aspas, para o tal Alves, que espancou, esse morador de rua, diz ele, a Sandra, que é a esposa dele, sempre foi uma mulher, honesta, trabalhadora, e temos atividades, profissionais, e filhos pequenos, o que aconteceu, na última quarta-feira, foi algo terrível, que nunca havíamos vivenciado, seguimos confiando, no trabalho, de investigação, da polícia civil, do Distrito Federal, e do Ministério Público, do DF, também afirmou, o tal do Alves, né gente, bom, ele colocou aqui também, que a advogada, do casal, contou, que a moça, está internada, em um hospital particular, e está recebendo, suporte clínico, e psiquiátrico, conforme o protocolo, de atendimento, para esse tipo, de violência, explicou, no dia, em que tudo ocorreu, o personal trainer, disse a polícia, que sua esposa, vinha apresentando, problemas psicológicos, bom, aí aqui, há mais uma fala, aqui do Eduardo, vou abrindo aspas, aqui para o Eduardo, Ips, como é que é, Ips Slitri, né, o que ele mesmo disse, relatou, que após ajudar, o morador de rua, no Planaltina, as mulheres, né, ele procurou, a esposa, e ao avistar, o carro estacionado, imediatamente, se aproximou, momento em que, viu a sua mulher, a sua esposa, com o homem, tendo relações sexuais, nesse momento, ele entrou, em luta corporal, com o acusado, pois acreditava, que ele estava sendo, que ela estava sendo, estuprada, a delegacia, apurou o caso, relatou, em depoimento, o delegado responsável, afirmou, que o caso, segue sob sigilo, de justiça, né, e aí, no caso aqui, agora também, o paradeiro, né, desse morador de rua, né, que depois do episódio, e de sofrer agressões, o sem teto, deixou, de frequentar a região, em que costumava ficar, na cidade do Distrito Federal, segundo o portal Metrópolis, o homem de 48 anos, circulava, diariamente, pelas redondezas, e pela escola, né, da CEF, paroquial, e da rodo, como é, e da rodoviária, da região administrativa, de vez em quando, ele ainda buscar ajuda, em um albergue, para pessoas, em situação de rua, ou seja, tivemos toda essa situação, todo esse rolê horrível, que andou rolando, e apenas a gente só ouve, que a mulher transou, com o morador de rua, e aí fica aquela coisa, né, boy, essa daí, essa aí de fato, entendeu aquela coisa, de dar aos pobres, ajuda a Deus, né, gente, essa aí, de fato, ó, o cara chegou pra ela, e falou assim, hum, tu gosta de porco? Vem cá, que eu vou te dar a minha linguiça, né, tomou uma semana sem lavar, só que assim, gente, as pessoas esquecem, que tem muitos personagens envolvidos, temos a mulher, né, que era uma personal trainer, que, pelo visto, pelo que o marido dela conta, tava sorvendo de problemas psicológicos, e esse assunto, gerou todos os sites, de fofoque, portais, de, aquela coisa, as manchetes, os click dates, né, as manchetes caça-cliques, né, e o morador de rua foi espancado, ou seja, aquela coisa, é fazer justiça com as próprias mãos, misturado com a exposição da figura feminina, então assim, tu pode enquadrar vários crimes aí, tem um pouco de feminicídio, porque se de fato ela foi estuprada, seria um feminicídio, mas também tem uma agressão física, tem uma moradora de rua, que a gente sabe que, eventualmente, a pessoa, né, faz uso de algum tipo de entorpecente ali, pra poder se aguentar naquela situação, que é morar na rua, não se sabe qual foi a abordagem nela ou não, o que ela diz, e que ela viu Deus, então tipo, tá tudo muito nebuloso ainda, e os sites não querem saber, eles pegam a notícia, simplesmente, né, jogam, espalham, pra poder sair contando, então, padre, eu queria, tipo, tua opinião final sobre isso, porque tu é um padre, tu lida com essa questão, tipo, da parapsicologia, mas também de pessoas que ajudam os outros, como é que tu vê isso? Olha, Sonic, eu vejo isso, como uma grande notícia bizarra, que as pessoas deveriam ter responsabilidade, antes de jogar isso na internet, para fazer o famoso click date, ou caça-click, para verificar a fonte, porque você está expondo pessoas, você disse o nome da personal trainer, você disse o nome da pessoa, que é o marido dela, você colocou, sobre ameaça, ou morrer de rua, que pode sofrer um linchamento popular, por causa de algo mal explicado, e quando as pessoas querem fazer justiça, com as próprias mãos, devemos lembrar aquela frase, que se existisse, olho por olho, e dente por dente, todos nós terminaríamos cegos, e banguelas, porque isso não existe, deve ser averiguado, e não deve ser colocado em sites, estão aqui, a palavra, de padre que vedo, dentro de SonicCast, o podcast redondinho, e cremoso, é que cuidem o que vocês divulgam, porque vocês podem estar sendo, uns belos de uns pau no cu, e o padre, por favor, vamos só manter a linguagem, um pouco mais honesta, e correta, que tá, não vamos falar palavrão, não vamos falar pau no cu, nem cu, nem buceta, nem essas palavras muito horríveis, imagina se eu ficasse aqui, dizendo, esses bando de filho da puta, de pau no cu, de caralho da porra, imagina se eu falasse isso, não fala, entendeu, não tô falando, tô só explicando, então, imagina, vamos só, não vamos colocar no mesmo nível, desses sites horríveis, assim, vamos só colocar, a posição aqui do SonicCast, porque, muitos crimes, podem estar envolvidos, nessa notícia bizarra, que eu tô circulando todos os portais, de fofocas, e notícias, e stories da galera, vamos pensar, se fosse com a gente, se fosse, né, o morador de rua do nosso bairro, ou se fosse alguém que a gente conhece, se a gente gostaria que essa notícia circulasse, porque, a maioria das pessoas que viram meme por aí, depois acabam, né, não tendo uma vida muito fácil, tá gente, bom, precisava trazer essa notícia hoje, né, já nos estendemos demais, passando já de 52, 53 minutos aqui de podcast, eu preciso dar o meu tchau por aqui, agradeço, a todo mundo que ouviu até o final, não vou ficar dando aquela montoeira, de rolê, de, me segue aqui, me segue lá, faça coisa, você já sabe, já contei todos os rolês da Crazy Arts, aqui em redes sociais hoje, você sabe, eu tenho que me seguir, é arroba Sonic, underline NM, nas redes sociais, que tem arroba, é Crazy Arts Sonic NM, onde eu sou o canal, e onde eu sou a página, ou coloca lá no Google mesmo, Crazy Arts Sonic NM, que tu me acha, é barbada, e óbvio, pega esse podcast, espalha, manda para os teus amigos, compartilha as ideias, vamos trazer as discussões pertinentes para esse podcast, ou às vezes nem tão pertinentes, mas que lá no fundo tem alguma discussão social, que a gente pode trabalhar por aqui, se você está ouvindo esse podcast, ao acordar pela manhã, eu te desejo um bom dia, vai que tu já almoçou, porque tu me conhece, opa, quase me engasguei, quase morri aqui, se tu não almoçou, não pode dar boa tarde, almoçou, hum, ninguém para dentro, para ninguém estar cheio, aí sim, uma boa tarde para ti, ou então, já escureceu, o sol já se pôs, começamos estrelinhas no céu, o céu está mais escurito, preto, me torço, aí é boa noite, eu te desejo o que? Uma boa noite, ou tu é aquelas pessoas, que perde o sono, na madrugada, e quer maratonar uma série no Netflix, mas aí tu não baixou mais o Netflix, tem que pagar assinatura, o Spotify para baixar é de graça, para ouvir o SonicCast é de graça, é só clicar e ouvir, vai lá, é maratona o SonicCast, episódio 18, você tem esse, e outros 17 anteriores, mais um piloto, muitas histórias já foram contadas por aqui, alguns assuntos vão e voltam, outros são inéditos, dentro de cada episódio, então vai lá e maratone o SonicCast, e eu te desejo uma boa madrugada para você, um beijo no seu cotovelo, um beijo para as minhas amigas, para os meus amigos, para os meus amigas, um beijinho e vem cá, o padre que vê, um beijinho é tal, tal, isso não existe, isso é algo falso, verdade, e os ectoplasmas, e que não conseguem,